De novo, mano. Gostei desse cara. Gostei desse cara. O maluco não aprende, tá ligado? Cara, eu humilde, mano. Me prendei com ele. Cara, não é desgraçado. Pega no choque, pega no choque. Não. Deixa eu me matar algo aí. Vou acabar no negativo. O cara acha engraçado, velho. Robote. A puta. Toma a tocha. Tá em cima. 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 Arriba, arriba. Tá no meio. Tá no meio. O engenheiro tá em cima. Tá no direito aí. Tá no meio. Tá no meio. Tá no meio. Tá no meio.